É isso, eu queria dizer que não façam o que eu fiz, que foi ser vegetariana assim da noite para o dia, né? Eu não indico, entendeu? Inclusive, se a pessoa quiser ser, ela precisa estar bem primeiramente espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Assim ela vai conseguir, rápido, né? E se a pessoa já é vegetariana, ela não deve se influenciar espiritualmente, emocionalmente, nada, né? É isso que eu quero dizer também, a questão familiar, né? Infelizmente eu tenho um problema familiar, a minha mãe ainda é muito apegada. Claro, ela é apegada à parte da minha família que come comida gordurosa, que faz intriga, entendeu? Ela ainda é muito apegada, só que eu não, entendeu? Ela fica de um lado comigo, com o pessoal, comigo e com o pessoal e ela não consegue manter uma postura comigo e com a outra parte da família. Aí é que tá, entendeu? O problema que ela sofre, eu sofro principalmente, mas eu quero dizer para as pessoas que eu tenho um pai e uma mãe, entendeu? Eu não quero que ninguém mais fale mal do meu pai. Fora isso, ser vegetariano é tudo de bom, só em você não depender do capitalismo, da indústria farmacêutica, nossa, é tudo de bom. Capitalismo, indústria farmacêutica, quero é sexo.